E por causa da intensa movimentação no centro, o policiamento no local foi reforçado para garantir a segurança de lojistas e consumidores. Há dez dias atrás, tivemos um batalhão, onde fomos muito bem recebidos, pelo Coronel Figueiredo, Major e o Mário, onde nós apresentamos as nossas demandas, as nossas necessidades desse olhar, que não apenas para a área central, mas toda a cidade. Mas em foco na reunião era a área central, onde foi desenvolvida uma força-tarefa entre todas as polícias, militar, civil, corpo de bombeiro, a própria Guarda Municipal, participando deste momento onde nós construímos, digamos assim, uma força-tarefa já para o mês de dezembro. Então a gente conseguiu montar uma estrutura para que possamos dar uma segurança ainda maior aos consumidores, às pessoas que vêm ao centro, como também as próprias lojas, os próprios colaboradores que estão no dia a dia, no comércio de nossa cidade. Pois é. O fato é que a gente já tem um balanço da Black Friday por aí, que não foi uma grande coisa esse ano não, viu? Deixou a desejar. Então a expectativa agora é Natal, né?